Você não sabe o que eu sei E você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei E o meu pensamento contigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo que eu podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas e lugar Tem tudo que se perde e tem valor E tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltarás E o que tiver que vir, virá, virá Com toda força que tens a paixão E vai domar seu coração É bonito demais Essa próxima canção Eu queria oferecer com todo carinho Aos nossos fã-clubes vão também aqui presentes Essa é pra vocês Aos nossos fã-clubes vão também, virá, 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 virá